Olá gente, vim aqui trazer mais uma história para vocês que minha mãe sempre me contou sobre o João preguiçoso. O cara era tão preguiçoso, o jeito tão preguiçoso, que lá vem a Virgínia. Eu já estou mais que acostumado com a Virgínia. O cara era tão preguiçoso, que não levantava da cama para fazer nem ante. Sabe? Porque nada. Ele sempre lá esperando que alguém o servisse um copo de água, que alguém o servisse um prato de comida, que alguém fosse lá lavar as roupas dele, que alguém fosse lá limpar a casa dele. Ele morava sozinho. Então, sempre lá jogado na cama. Ele tomou uma certa decisão. Falou que queria morrer e ser enterrado vivo. Então, pediu para todas as pessoas que o conhecessem que o enterrasse vivo. Assim as pessoas fizeram. Compraram o caixão, colocaram livre para o caixão e ali seguiu o cortês, não é? funerário, enfim. Aí, quando ele vai passando na frente da casa de uma conhecida dele, a mulher perguntou, quem é que está, quem é o defunto? Ela fala, não é o defunto? É fulano que pediu para ser enterrado vivo porque tem muita preguiça para trabalhar. Ele não tem coragem para fazer nada. ela falou, mas não façam isso com ele, não. Para aí, para aí o cortejo, que eu tenho um negócio para dar a ele. A mulher falou. Pararam lá o caixão e tal. Ele abriu a tampa do caixão e perguntou o que a mulher tinha para o servi-lo. Ela falou que ia dar um punhado de arroz. Ele perguntou, é cozido ou cru? Ela falou que era cru. Ele falou, pode seguir o cortejo. Eu prefiro ser enterrado do que cozinhar o arroz. Gente, é interessante. E ao mesmo tempo, assim, triste, não é? Porque como um ser humano que tem suas duas pernas, seus braços, seus braços, uma mente em sua consciência saudável, prefere se entregar a preguiça do que trabalhar. Bom, alguns de vocês talvez estejam se perguntando, mas Fran, por que você veio aqui falar sobre isso aí? Eu considero sobre... não é muito comparável não, mas algumas pessoas aqui do YouTube, que falam do YouTube, aliás, do seu canal, meio de vida, sabendo que o YouTube daqui a pouco vai ser... não posso falar... vai seguir a mesma linha do antigo oculto. Não é? Tanto é que agora o YouTube veio com novas regras, novas diretrizes, mas as pessoas ainda pensam em fazer do YouTube meio de vida. Algumas pessoas são inteligentes, investirem em algumas coisas, não é? Casa, carro, investimento. Se o YouTube realmente acabar, pelo menos o trabalho delas estão ali com seus mesmos materiais garantidos. Agora, essas pessoas que focam no YouTube para poder viver dele, cuidado, gente. Aí eu os considero como preguiçosos, tipo... Também. Mas também eu sou de reconhecer que realmente dá trabalho para você fazer edições, para você fazer vídeos. Não, vídeos você só faz quando você achar cabível, não é? Um detalhezinho ali, uma coisa interessante e tal, beleza. Você vai editando os vídeos, dá trabalho também para você editar, enfim. Mas algumas... É o que eu queria falar. Algumas pessoas são tão preguiças que preferem ficar dentro da sua casa gravando vídeos para poder ganhar alguma coesinha do YouTube, visando que outras pessoas estão se dando bem. Essas pessoas que estão se dando bem já vivem muito tempo e realmente elas focam no trabalho delas no YouTube. E se o YouTube acabar, volta a falar. Essas pessoas já têm o seu pézinho de meia feito, não é? Carros, casa, talvez apartamentos. Já têm bens materiais para poder se garantir. E algumas pessoas que falam Ah, mas eu não tomei o meu trabalho. Já pegou o seu cacauzinho? Já fez alguma coisa? Não, não fica lá só ali sugando as verbas mensais através de visualizações que você faz como conteúdo para o outro canal, não é? Então, a parábola do preguiçoso eu acho que deu a calhar para algumas pessoas. Eu precisei vir aqui para poder contar para vocês sobre o preguiçoso que prefere ser enterrado do que trabalhar. Não é? O que é mais... Como posso falar? É mais cabível a ele, não é? Sair de casa para ralar ninguém quer. Fazer vídeo, beleza. Editar vídeo eu sei que dá trabalho. de vez em quando eu faço algumas edições e de vez em quando eu me passo nas edições mas enfim no meu caso dá trabalho às vezes porque às vezes eu realmente me passo mas não é um trabalho que escorre só da minha testa não é? Que me deixa estressada não. O que me deixa estressada é realmente o meu trabalho cotidiano que eu faço sair de casa para ralar quando eu não estou com um carro eu dependo realmente de Uber mototáxi ônibus van enfim se eu sair de casa logo cedo eu voltar sem hora como eu faço eu saio de casa naquela hora cheio sem hora para regressar é o que me dá trabalho mas enfim vim aqui fazer esse vídeo para vocês gente cheiro nas partes que eu faço